Vá A cara do mundo batendo na porta da casa Coração bate asas, abre caminho pra outra paixão Vai, vai, procurar em outra alguém o que eu não te tenho Ah, ah, você vai sentir na pele que eu já sei A saudade no meio da noite, chamando o meu nome E se você sente fome de mim, e se você sente sede de mim Eu ainda vivo aqui Vai quebrar a cara, conhecer a vida Se for magoada, se tiver ferida Se achar no mundo um poço sem fundo Se quiser a mão Se já não aguenta mais pagar o preço Será que se lembra do meu endereço O nome da rua é saudade sua Casa solidão Vai, vai, procurar em outra alguém o que eu não te tenho Vai, vai, você vai sentir na pele o que eu já sei A saudade no meio da noite, chamando o meu nome E se você sente fome de mim, e se você sente sede de mim Eu ainda vivo aqui Vai quebrar a cara, conhecer a vida Se for magoada, se tiver ferida Se achar no mundo um poço sem fundo Se quiser a mão Se já não aguenta mais pagar o preço Será que se lembra do meu endereço O nome da rua é saudade sua Casa solidão Vai quebrar a cara, conhecer a vida Se for magoada, se tiver ferida Se achar no mundo um poço sem fundo Se quiser a mão Se já não aguenta mais pagar o preço Será que se lembra do meu endereço O nome da rua é saudade sua Casa solidão Contra a cara, muốn ter ferida Ecast告 anni Tchau Legenda Adriana Zanotto